Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Tipo, o que pariu? Você puxou um que é inevitável, eu te perguntava, eu já imagino a sua resposta, mas foda-se, eu vou perguntar do mesmo jeito. Você iria pro BBB? Não. Por quê? Respirei porque tudo que eu falei não eu fiz na minha vida. Eu dei uma respirada profunda, mas não. Por quê? Cara, é muita coisa a perder, né? É muita coisa a perder. Você pode ganhar, triplicar, quadruplicar seu patrimônio, mas você pode sair queimadaço. E eu acho que eu não me queimaria por falas, por posicionamentos, eu acho que isso não. Mas talvez alianças erradas, que eu acho que é o mais difícil ali dentro. Você curte a pessoa, você não sabe que a pessoa tá queimada aqui fora. Você tem ranço do outro, você não sabe que ele é o favorito. E que se arrumar confusão, você falar mal da pessoa. Imagina alguém falando mal da Juliette dentro da casa. Acabou. 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 Entendeu? Mas eu acho que o público, é que o público nunca vai levar assim. Porque é fã e fã é que nem a Élica, né? Doido. Narcótico. É, se o público levasse em consideração de tipo, é só um jogo, acabou, acabou. Aham. Beleza. Tipo assim, eu entendi. A Sofia brigou com o Mítico, o Mítico era o favorito. A gente votou pra ela sair, mas ela não é uma pessoa ruim por isso. Não. Mas aí a galera não quer saber. Não, a galera que ia te perseguir até a morte, né? Até a morte. Eu comento muito sobre o Big Brother, mas a pessoa saiu e nunca mais falo da pessoa. É, até porque... Tipo, passei aí e saiu. A gente tava comentando sobre o jogo. Mas eu também teria muito problema com limpeza. Muito problema. Você é muito... Aquele banheiro... Sim, eu não sou doida, mas banheiro pra mim é uma coisa que eu teria muito nojo. Eu também teria muito nojo. Eu teria muito nojo. O Babu falou que eram duas vezes por semana só a limpeza interna da casa. Meu Deus. E aquele... Ele falou que desentupiu o banheiro. Ah, eu não ia conseguir desentupir. Não, gente. Não, não. Eu já sou chato pra isso, muito assim. Você desentupiria? Eu acho que sim. Sim? Puto. Sim. Sério? Eu ia desentupir, xingando todo mundo. Desentupiria também? Quem desentupiria o banheiro aqui, mano? Eu falei, mano, vamos... Que eu, caralho? Eu tava fazendo programa. Eu tava fazendo programa? Eu cogitei. Me chamaram de garota de programa uma vez. Que isso? Depois eu explico por causa do videochop. Isso, eu imagino. A gente tá precisando de uma garota de programa? Será que a Sofia pode vir? Topo. Apagando. Claro. Eu tava cogitando... Não, relaxa. Só não faz de novo. Eu tava cogitando cortar uma garrafa pet. Que gordão, filho da puta. Desculpa, tô te interrompendo. Parou. Não faz de novo. Por favor, que ele... Fica bravo. Não, aquele gordão é bravo. Ele é bravo mesmo. Vai, vai lá do cocô que você tá bom. Mano, eu tava cogitando cortar a garrafa pet pra chuchar. Nossa, mano. Não, eu... Mano, tem que fazer. Não dá, não dá. Não dá, mas... Não dá, não é seu. Mesmo seu já é uma coisa horrorosa. Imagina assim. O negócio tá entupido. Aí, ó, Sofia Abraão vai chegar daqui a pouco, Igor. Ah, não entendo. Alguém desentope ou ela vai ver o marinheiro lá. Marinheiro. O sapato social. É. Ia ser triste se eu chegasse a vista privada. Não, ia ser triste. Você ia falar assim, esses moleques são porcos. Porcos, é. Então, mas o banheiro no BBB deve ser humano. Não, eu fico pensando no lixo, cara. Vai subindo o lixo. Quem pega a sacolinha faz assim. Quem pega a sacolinha faz assim. Eu lembro de uma cena da Pocah, no último Big Brother. Puta, saindo assim, indo pro gramado falar com a galera. Tem um monte de pelo lá no banheiro. Acho que alguém se depilou. Jura, eu vomitaria se isso acontecesse comigo. Que ela falou que não conseguiu usar porque tinha um monte de pelo espalhado. E papel emborcado pra cima, que nem minha mãe fala. Mas daí, daí, né? Ah, mas daí a pessoa é tipo absorvente. Você não deixa aberto. Tem gente que deixa emborcado pra cima. Não, daí a pessoa merece morrer, né? Não merece nem viver. Não, desculpa. Eu desejo um acidente fatal pra essa pessoa. Você que vai no banheiro, mano, nunca deixa emborcado pra cima as coisas. Não, gente, pelo amor de Deus, isso é o mínimo, né? Dá pra ver que a pessoa fez uma concha assim, tá vendo? Ai, que morro. Então, isso me daria... Eu vejo aqueles quartos, as roupas. Sabe que bagunça, mano? Que zona é aquilo? Um dia eu vi um corte, eu vi uma bagunça do caralho. Você não acha as suas roupas? Primeiro que você não tem armarinho, né? Você tem que ficar... Uma mala. Uma mala. Mas eu acho que isso é de proposito. É claro. É claro que é de treda. Pra assumir uma roupa, pra assumir um bagulho. Óbvio. E aquela decoração maluca também é proposital pra você pirar, né? Cansar, né? Quem relaxa? Quarto lollipop. Nossa, mano. Só o Thiago que tem a roupinha igual, né? Nossa, é verdade. O quarto é o lollipop. Aí você vai pro outro, é outra estampa. Aí você entra no... Na sala? Uma loucura. Aí o confessionário parece um estúdio gamer. A cadeira gamer. Caralho. O olhar não tem um sossego, né? Não tem um... Não, não tem um descanso. Pro céu. Eu ia me armar. Sei lá, enfiar uma faca na meia. E uma faca deste tamanho. Lembra dessa feita? Você tem preferido? Cara, o Arthur, eu tô, meu amigo. Mas não tá nesse pé ainda o Big Brother, né? De ter um predileto. Ainda não. Não tá, né? Tem muita gente ainda. E já entrou mais dois. Mas o que é bom, porque antes, no outro Big Brother, a gente sabia que a Juliette ia ganhar desde a terceira semana. Na segunda semana. Exatamente. Então é legal ter essa... Tipo, vamos ver. A Jade tava muito bem. A Jade arrumou o inimigo errado, que é o Arthur. É o Arthur. Tá um dos prediletos do público. Então caiu muito a Jade, né? E o Arthur tá bem. Eu acho que o Arthur vai embora. Mano, o Arthur... Não, ele manda bem. Vai embora, digo, até o final. O Arthur tá mandando bem, né? Eu tô vendo... Mano, ele é um cara que ele conseguiu... Ele é muito coerente no jogo. O Arthur é muito focado. Ele foi foda, mano. O Arthur sempre foi muito focado. O Arthur era o cara que chegava primeiro. O Arthur era o cara que passava o áudio do microfone antes de todo mundo. Ele é esse cara. Determinado. Então as pessoas falam... Ah, ele não se abre tanto. É a personalidade dele. Não tem jeito. Eu ia chegar lá... Fala, galera. Ia contar minha vida na primeira festa. Ia beber. Eu tenho certeza... Ou a tu não. Ele é mais... Que eu ia chegar um momento que ia me trocar sozinho. E eu ia ficar de rolinha de fora. Pelado? Porque eu ia esquecer, meu parceiro. É, tem isso também. Não, banho. Imagina. E tem uma câmera no banheiro. Faz o que, cara? Ah, que é isso aí? É, você viu o babu? Abaixado, né? Nossa, mano. Ele falou que xixi dava pra ele disfarçar com a cabeça, né? Mas e cocô, cara? Deve ser uma coisa horrorosa. Mas faz sentido ter uma câmera no banheiro. Se alguém passar mal. Se alguém desmaia lá dentro. Mas será que fica um físico? Eu acho que não fica. Eu acho que fica só uma câmera lá, entendeu? Tomara. Olha, gente. Analisando a câmera do banheiro do BBB. Pensando na cena, né? Horrível, horrível. Que tristeza, que tristeza. Mas, tipo assim, eu acho que... Caralho. Como, por exemplo, o Arthur. Ele foi um cara que ele entrou, ele tava passando por um momento, né? A galera julgando muito ele. Ele foi o primeiro participante que conseguiu mudar isso. É isso. O Arthur conseguiu fazer assim uma semana. Das pessoas conhecerem ele. Tanto que ele entrou com esse discurso. Meu objetivo não é ganhar um milhão e meio. Meu objetivo é fazer com que as pessoas conheçam quem eu sou. E transformar toda essa polêmica que ele se envolveu no passado. No retrasado, eu não sei. Em uma coisa do tipo, vou mostrar a minha realidade. Vou mostrar que eu sou um cara bacana. Vou mostrar que eu sou pai, que eu sou marido. Que eu não me resumo só àquela polêmica que rolou no meu passado. E como estratégia, isso é incrível. Porque ele tá podendo mostrar que ele é um cara legal. Ele tá conseguindo. Ele tá conseguindo. E ele tá mandando bem, porque poderia dar tudo errado. Poderia ser pior ainda. Sim, pior ainda. Ele pedia pegar as minas de lá, né? Imagina. Não, mas isso é uma coisa que eu não faria. Jamais. Nunca. Imagina você entrar no Big Brother pra isso? Não, aí é muito idiotice. Querendo melhorar a sua imagem, não faz. Não faz. Você vai muito preparado. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no PodPá também. E é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo. pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço. Nós tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.